Olá a todos, meu nome é Júlia, vim falar sobre um relato de caso clínico de um carcinoma de células escamosas mimetizando o paracococidôidomicose. O carcinoma de células escamosas é a neoplasia maligna mais comum da cavidade oral. O risco de câncer de boca aumenta com a idade e ele tem predileção pelo sexo masculino. E os principais fatores de risco incluem tabaco, álcool e luz solar. Geralmente é encontrada em leucodermas com exposição crônica à radiação ultravioleta. E na maioria dos casos se manifesta como uma ulceração indolor, crostosa e endurecida. Já o paracoco é a principal micose sistêmica no Brasil e é adquirida através da inalação de propágulos do fungo. O objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico do carcinoma de células escamosas diagnosticado em uma unidade hospitalar com características clínicas similares ao paracoco. O paciente era do gênero masculino, ele tinha 47 anos, ele era diabético e a principal queixa era bolas no lábio. O histórico da doença era de nódulos assintomáticos em lábio inferior com tempo de evolução de 5 meses. O paciente ele apresentava nódulos assintomáticos com superfície granulomatosa e ulcerada em lábio inferior. E o paciente ele chegou a relatar episódios recorrentes de febre e dor abdominal. Ele também era um trabalhador rural, por isso que a principal hipótese seria de paracoco. Pedimos um exame complementar e o paciente ele teve uma radiografia do tórax em que apresentava focos radiopagos nos pulmões e imagem compatível com o quadro de infecção pulmonar. Foi realizada uma biópsia incisional sob anestesia local e um teste terapêutico com itraconazol 100mg por via oral. O resultado da biópsia era de carcinoma de células escamosas. Então o paciente ele foi comunicado e encaminhado para uma avaliação médica e tratamento oncológico. A conclusão que podemos ter desse relato de caso clínico é que os cirurgiões dentistas devem estar aptos ao conhecimento de um carcinoma de células escamosas, já que ele pode apresentar uma avaliação de manifestações clínicas e ele faz diagnóstico diferencial com lesões de origem infecciosa, como foi o caso do paracoco. Aqui estão as referências que foram utilizadas nesse caso clínico e na confecção desse slide. E agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.